Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 7 de novembro. Autorizada a reativação da fábrica de chips do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada em Porto Alegre. Crise no setor leiteiro. Concorrência com o Mercosul achata preços e faz produtores abandonarem a atividade no Estado. A capital gaúcha recebe o principal evento latino-americano para o desenvolvimento da energia solar, que acontece pela primeira vez na região sul do país. E as atrações da Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Praça da Alfândega. A retomada do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, CETEC, pode impulsionar a indústria gaúcha de semicondutores. A empresa estatal, localizada em Porto Alegre, depois de dois anos parada devido ao projeto de privatização, busca agora um novo modelo de negócios, com semicondutores de maior valor agregado, voltados para o setor automotivo e de transição energética. O governo federal prevê investimentos de R$ 110 milhões em 2024, além da contratação de novos profissionais, principalmente na área de projeto e design. Durante os últimos dois anos e oito meses, a CETEC não produziu semicondutores, os chamados chips. Mas as máquinas nunca foram desligadas. Os 70 funcionários que ficaram por decisão do Tribunal de Contas da União mantiveram os equipamentos, que custaram milhões de reais aos cofres públicos, funcionando na chamada sala limpa. Os circuitos que são colocados numa lâmina de silício, eles são circuitos de dimensões nanométricas, ou seja, menores do que o fio de um cabelo. Então, uma poeirinha que exista dentro desse circuito, ele elimina totalmente a capacidade desse circuito de operar. No momento que separam uma máquina dessa, depois não tem mais recuperação. Elas normalmente são descartadas. Ninguém mais quer comprar, ninguém mais quer. Ela não é utilizada mais para fabricar mais chips. O governo anterior decidiu extinguir a estatal, mas o processo de liquidação estava suspenso. Dos 180 funcionários, 110 foram demitidos. Agora, com o decreto que autoriza a retomada da produção da fábrica, a expectativa é contratar 50 profissionais, primeiro temporários e depois por concurso, segundo o governo. A associação de colaboradores espera um acordo para a volta dos demitidos. A gente necessita de pessoas especializadas. E essas pessoas hoje, infelizmente, não estão disponíveis em grande quantidade do qual a gente possa fazer uma contratação ampla. Então, seria muito bom que elas retornassem através, propriamente, de um acordo com o Ministério Público, com o TRT-4 e a CITEC, que abreviaria muito esse tempo de latência entre o projetado e o executado. Até 2021, a CITEC produzia dispositivos de radiofrequência como esse aqui. Ele é feito de silício e era utilizado para o rastreamento de animais, de veículos, entre outros. Só que esse tipo de material já é largamente produzido pela indústria e em tamanhos cada vez menores. Com isso, se ganha em escala e também em custo. Por isso, a ideia agora é mudar a planta tecnológica e passar a utilizar o carbeto de silício. Além de usar a mesma estrutura, ele também produziria produtos que, ao invés de custar alguns centavos, custaria alguns dólares. No universo do silício tradicional, a estrutura física da CITEC não comportaria receber um upgrade com capacidade competitiva de mercado. Então, dentro do espaço da CITEC, a gente percebeu que o mercado mundial, através de vários indicativos e empresas que fazem previsões de crescimento tecnológico, existiu uma brecha e uma oportunidade grande para o carbeto. O carbeto de silício através das verticais de energia limpa, edificação automotiva, dispositivos de potência fotovoltaicos, eólicos, e a própria parte da indústria, com motores em geral, precisavam ter conversores de energia que atendessem a maiores voltagens e maiores correntes. Assim, o carbeto de silício exige menor investimento e garante maior valor agregado ao produto, e está no orçamento e no plano de negócios da CITEC. Mas ainda é preciso validar essa estratégia no mercado. Ninguém quer fazer parceria com a empresa em liquidação, quer primeiro saber para que essa empresa existe ou qual é o propósito dela. Então, nós estamos realmente agora num momento de criar parcerias, de criar solidez nesse plano de negócio. E os 110 milhões foi a previsão que foi feita para o primeiro ano dessa retomada dos negócios. Já com a aquisição de alguns poucos equipamentos, que vai nos permitir criar um chip com a tecnologia mais avançada. E pela primeira vez, a região sul recebe uma edição do principal evento latino-americano de energia solar, o InterSolar Summit Sul. A feira e o congresso estão sendo realizados até amanhã no centro de eventos da Fiergs. O objetivo é fomentar debates estratégicos para o desenvolvimento de energia solar e renovável no país. Cerca de 50 expositores fazem parte do evento. Essa empresa do Paraná produz os módulos fotovoltaicos no Brasil, o que aponta como diferencial, uma vez que quase toda a fabricação é chinesa. O produto dá acesso ao programa de financiamento do governo federal, que tem como critério a produção nacional. São as linhas de crédito do Finame. Então, os projetos que precisam de produto nacional para ser financiados, nós temos hoje uma linha de produtos, um portfólio bem completo. Se a gente não olhar para isso, para a indústria nacional, como forma de desenvolver o conhecimento também, a gente vai simplesmente ser só instaladores de módulo aqui. E a gente não vai desenvolver isso. O futuro nosso depende desse desenvolvimento. Essa outra empresa de Caxias do Sul faz a distribuição de kits fotovoltaicos. Um dos setores em que indica maior potencial de crescimento é o agronegócio. Otimização de processos no agro e também redução de custos. Bombeamento para a água, desde para a ventilação em confinamentos de animais, aviários. Então, temos produtos específicos para o agro. O Rio Grande do Sul está entre os três maiores geradores de energia solar. São aproximadamente 15% da potência nacional. Conforme o Sim de Energia, no estado, há cerca de 37 mil unidades rurais consumidoras de energia solar, 4 mil instalações industriais, 200 mil residenciais e 22 mil pontos de comércio. Para o professor do Instituto de Redes Inteligentes da Universidade Federal de Santa Maria, nos últimos dois anos, a busca por sistemas que diminuam custos no meio rural apresentou crescimento significativo. Temos uma dificuldade de fornecimento de energia no meio rural. Nós temos redes precárias que fornecem pequena quantidade de energia, demanda limitada. E isso limita, muitas vezes, até a tecnificação dos negócios rurais. Então, a energia solar fotovoltaica está entrando, está encontrando um nicho. As novas tecnologias estão surgindo. Aqui na feira já vai ter coisas aparecendo. E vão entrar mais novas com sistemas de consórcio, por exemplo, de geração diesel com fotovoltaica, onde o diesel mantém a estabilidade da energia, fornecimento nos horários onde não tem sol. Então, tem várias tecnologias surgindo, além de abater o consumo de energia, providenciar um aumento da quantidade disponível de energia. Conforme a Associação Brasileira de Energia Solar, essa fonte é a segunda maior do país, atrás somente da geração hidrelétrica. E especificamente a região sul do Brasil, ela tem 6 gigawatts em potência instalada operacional, o que representa 30 bilhões de investimentos já trazidos aqui para a região e mais de 180 mil empregos gerados aqui no sul do país. Agora, essa tecnologia ainda está começando no Brasil, apesar de todos esses números. Por volta de 3% dos consumidores brasileiros apenas geram a própria energia a partir do solo. Uma tecnologia que traz economia na conta de luz, pode reduzir a conta de luz dos consumidores em até 90% por mês. E também uma tecnologia que gera muitos empregos localmente e ainda contribui para a proteção do nosso meio ambiente. Energia limpa. E falando em energia solar, o tempo firme está garantido em boa parte do estado, pelo menos até o meio desta semana. O calor fora de época também continua, mas a chuva deve voltar em algumas regiões a partir de amanhã. Vamos ver os detalhes agora no mapa da previsão. Uma quarta-feira de tempo firme com sol entre nuvens em boa parte do território gaúcho. Mas a instabilidade começa a ganhar força no fim da tarde e pancadas de chuva irregulares devem atingir a metade sul do estado. Já no norte, o calor continua por conta do predomínio de uma massa de ar quente. As máximas seguem acima dos 30 graus no noroeste, no centro e na região metropolitana, enquanto as temperaturas diminuem aos poucos, onde a chuva aumenta. Em Porto Alegre, um dia parcialmente nublado, com variação térmica de 19 a 30 graus. Muitas nuvens também em Santa Maria, com mínima de 20 e máxima de 31. E em Bagé, risco de temporais isolados. Os termômetros variam dos 18 aos 28 graus. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem as informações da Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Praça da Alfândega. Na capital gaúcha, vai chegando ao fim a tarde de uma terça-feira com céu limpo e muito calor. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 26 graus. Legenda Adriana Zanotto 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 E tem o painel Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto